Filho, que você não para de tentar lutar sozinho Se o papai está aqui pra te ajudar Filho, tantas vezes eu tentei te avisar Mas você não me ouviu Hoje eu não conheci a minha voz Meu filho, a dor de te perder foi bem maior Quinha dos cravos Lá no monte do calvário Filhinho, você é livre pra meca Mas eu não vou desistir De te amar Não vou desistir Filho, quando você chorou decepcionado com os amigos Eu que estava ali pra te consolar Filhinho, mesmo que o mundo venha desabar em teu caminho Com minha destra vou te levantar Meu filho, volte logo Pois a porta ainda está aberta Uma festa te espera Meu filho, você é livre pra meca Mas eu não vou desistir De te amar Meu filho, nunca vou te abandonar Filhinho, volte logo para o lar Nunca vou te deixar Nunca vou te deixar Nunca vou te amparar Não vou Não vou Você é livre pra meca Você pode até me rejeitar Você é livre pra meca Mas eu não vou Mas eu não vou me cansar De te amar Filhinho Amém?